Olá, meus amores! Me contem tudo, não escondam nada. E aí, gente, como que vocês estão? Eu tô bem, graças a Joseph. Gente, hoje eu vou contar uma história pra vocês do dia que uma bicha queria me bater por conta da minha tatuagem. Essa tatuagem aqui da sereia, gente. Vou contar tudo pra vocês, não vou esconder nada. Já peço pra vocês antes, se inscreva, curta, compartilha. Faça tudo pra gente continuar crescendo mais e mais. E hoje vocês viram, né, gente? Mudei um pouco o cenário. Tô aqui na minha sala e vou fazer uma hidrataçãozinha. Uma hidrataçãozinha, enquanto eu converso com vocês. E essa hidratação, gente, vai ser óleo de oliva. Sempre faço, geralmente, de sexta-feira. E sobre isso tá tudo bem. Sexta, a gente tem que dar um trato no cabelo, né? Então, vamos começar. Gente, lá onde eu trabalho, tem outras meninas, né? Tem várias meninas lá onde eu trabalho, se é que você me entende. E teve uma vez que eu tava lá, né? Trabalhando, normal e tudo. De repente, chegou uma bicha. Uma outra trans, no caso, de outra cidade. E ela viu a tatuagem no meu braço. Ela já tava, ó, louca, 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 né? Tanto de colocação e tanto, né, gente? De bebida mesmo. Tava loucona. Quando ela viu a tatuagem no braço, gente, ela falou assim. Que eu tinha feito a tatuagem por causa dela. Porque ela tinha uma tatuagem de sereia. Eu até conhecia essa bicha, gente. Até conhecia ela. Mas nunca que eu nem sabia que ela tinha tatuagem de sereia também, né, gente? Nunca que eu sabia também. Aí ela começou a querer brigar comigo. Falou que ia cortar meu braço, que ia tirar minha tatuagem e tudo. E eu nem confia. Se eu falei, gata, quer tirar? Vem. Vem pra cima. Você é o quê? Você é a babadeira? Vem pra cima. Sem problema nenhum. Aí, gente, ela tava muito louca, né? Olha. Acabou meus cachos. Ela tava muito louca, né, gente? Eu falei assim, mas eu fiquei um pouco com medo. Por quê? Porque essas pessoas, quando tão louca, quando tão bêbada, né, daquele jeito, a gente não pode confiar, né? Por quê? Porque o diabo atenta, né? Aí, o que que ela fez? Ela falou, eu vou dar uma volta. E se você continuar aqui nessa esquina, quando eu voltar, eu vou te pegar na porrada. E eu falei, nossa, ela sabia que você tava se achando uma babadeira, né? Ah, né? Enfim. E eu nem confiança, gente. Fiquei lá, fiquei lá mesmo, esperando ver se ela voltava, né? Aí, ficou eu e a minha amiga Bia. Sabe a Bia, gente, pequenininha, que às vezes tá na live comigo, que tá sumida? Eu e ela. E a Bia falou, mana, se essa bicha entrar na sua onda, a gente dá um pau nela, porque a gente tá em duas. E, gente, muito abuso, né? A outra bicha querendo bater em mim, porque achou que eu tava invejando ela por conta da minha tatuagem. Gente, eu sempre amei sereia. Sempre, sempre, sempre. Tudo que tem a ver com água, eu amo. E ela falar que eu tava invejando ela por causa de sereia. Palhaçada, né, gente? Aí, tá, deu um tempo, essa bicha não aparecia. Aí, quando foi da meia-noite, gente, essa bicha apareceu. Já, né, perto da madrugada, assim. Desceu do carro, ela e outras bichas. E veio falar bobagem pra mim, né? Falando que eu tava invejando ela, que eu era recalcada, que eu era isso. E, gente, uma dessas bichas tava gravando, sabe? Tava gravando. Aí, eu imaginei assim, o quê? Essas bichas querem me bater, né? Me humilhar. E gravar, né? Gravar pra postar nas redes sociais, né? Eu aí, apanhada no chão. Por isso que eu falo, gente, que eu não tenho amizade, assim, em rua. Tenho colegas. Ainda mais essas doidas, gente. Que, por qualquer coisa... É assim, gente. Elas querem brigar com você. Elas só querem arrumar um motivinho pra brigar com vocês. Aí tá, né? E a outra com a câmera. Aí, ela debatendo, debatendo. Mas ela queria o quê? Ela não queria se passar de errada. Ela queria que eu batesse nela, desse o primeiro tapa, pra poder falar o quê? Que eu que comecei a briga. Gente, mas eu não sou de brigar. Eu nunca briguei, assim, com outra trans, assim, de sair no tapa. Só assim, nas palavras. Nas palavras, eu sou boa, gente. Aí tá, né? Ela falando, falando e me provocando mesmo, gente. Eu tenho certeza absoluta que a tatuagem, gente, foi só um motivo, né? Pra ela querer arrumar briga comigo. Aí tá, gente. Ela falava, eu falava também. Ela falava, eu falava também. Mas eu falei, eu não vou me rebaixar. Eu não vou bater nessa bicha. Se ela quiser, ela que vem pra cima de mim. Mas se ela vem pra cima de mim, gente, eu não tô nem aí. Eu vou pra cima dela também. Não sou boa de briga, gente. Mas do mesmo jeito, né? Que ela tem duas pernas, dois braços. E uma neca no meio das pernas, eu também tenho. O babado é, né? Ela tava com as amigas dela, né? Aí eu fiquei com medo das amigas dela verem. Tipo assim, a bicha começa a apanhar. Aí as amigas dela vêm, entram no meio e me dão um cacete babado. Aí tá, a gente discutiu, discutiu. Foi lá pra baixo. Que não deu briga nenhuma, né? O que que aconteceu? No outro dia, bem cedinho, eu peguei e mandei mensagem. Pra quem comanda a casa dela. Mandei mensagem. Falando que ela tava entrando na minha onda. Que eu não tinha feito nada pra ela. E tal. E blá, blá, blá. Aí, né? A comandante lá. Acho que ela deve ter pedido, né? Pra essa trans me pedir desculpa. Aí, ela só mandou a mensagem pra mim. Falando que tava bêbada, que tava louca. E pedindo desculpa, né, gente? E eu falei pra ela assim. Tá, gata. Eu desculpo você. Mas eu quero você bem longe de mim. Não quero amizade. Não quero oi. Aonde você vê. Você não me conhece. Hoje em dia, gente. Essa bicha tá maravilhosa. Colocou silicone. Tá belíssima. Parou de usar as coisas erradas. Pelo que eu fiquei sabendo. Mas não temos amizade. Entendeu? É cada um a não ser o canto. Eu acho que ela deve até me seguir. E eu desejo tudo de melhor pra ela, gente. Até porque eu entendo muito bem. Eu já fui louca. Já fui colocada. Já fui, né? Doidona. E eu sei que essas coisas, gente. Mexem demais com a cabeça da gente. Mas o que leva, né, gente? Uma querer brigar com a outra. Pra que essa rivalidade, né? O que que vai levar? Você querer mostrar que você é mais poderosa? Você querer mostrar que você foi a babadeira da história? É por isso que eu falo, gente. Nesse mundo, principalmente no mundo trans. Eu não posso falar, né? Do mundo cis. Do mundo das gays, assim. Mas no mundo trans, gente. Pra você ter uma amizade é bem complicado, viu? É muito complicado. Porque é uma querendo ser melhor que a outra. É uma querendo botar defeito na outra. É uma que fala, ai, que meu peito é maior que o seu. É que meu cabelo é maior que o seu. Às vezes, gente, você tá no seu canto quieta. Aí tá. Você tá com o seu cabelo belíssimo lá na rua. Aí você tá na sua esquina. Você faz assim, ó. A outra viu? Você jogando o cabelo. Já vai falar, nossa. Ela tá dando close. Ela tá dando close pra mim. Tá jogando o cabelo. Joga cabelo de novo, viado. Que eu arranco o seu cabelo. É assim, gente. Realmente é assim. Aí, tipo assim, você tem que ficar parada assim. Porque qualquer coisinha que você faça é motivo pra quem quer arrumar briga com você e te atacar. E é isso, gente. Mas eu sempre falo. Eu fujo de briga demais, demais, demais. Sempre tive sorte de ser amiga das mais babadeiras. Eu, gente, tinha uma amiga na rua que era assim. Tudo. As bichas sempre queriam entrar na minha onda, né? Porque eu trabalhava muito. Porque eu era estrela. Sou estrela ainda, né, gente? E sempre queria entrar na minha onda. Pra quem não sabe, querer entrar na onda é querer arrumar briga. Mas, gente, eu sempre era amiga da babadeira. Sabe assim? Fazia... Comprava bebida. Sabe? Aquela coisa mesmo puxar saco mesmo. Mas eu puxava o saco da babadeira. Porque se eu precisava, ela tava ali comigo. Aí o que acontecia, né, gente? Ninguém mexia comigo. Porque sabia que se tocasse em mim, a minha amiga, gente, que era babadeira, ia dar o nome na bicha. Essa amiga que eu falo que é babadeira, gente, eu não vou citar o nome dela. Porque eu acho que foi uma das grandes culpadas de eu entrar nessas coisas de colocação, de bebida. Não vou falar culpada porque ninguém vai pela cabeça de ninguém, né, gente? Ninguém é piolho pra ir pela cabeça de ninguém. Mas a amizade, gente, influencia muito. Influencia demais. Você vê alguém fazendo coisa errada, você quer participar também. Entendeu? É o mal do ser humano. Ser influenciado por coisa que não presta. Aí teve uma época da minha vida, gente, que eu comecei a andar muito com essa bicha, sabe? Que ela fazia babadeira. Todo mundo tinha medo dela. Ela chegava na rua, nossa senhora. Por que todo mundo tinha medo dela? Porque era um macho. Sabe? Quando eu falo um macho assim, não me aparência, porque ela era bonita. Eu falo em brigar, sabe? Nossa, bono, a bicha brigava, viu? Eu já vi ela bater em homem, gente. Mas é uma pessoa, gente, que não é exemplo pra ninguém, entendeu? Eu só tinha amizade ali com ela mesmo na rua. Só na rua. Nunca traria aquela pessoa dentro da minha casa, entendeu? Porque é uma pessoa que eu via realmente que tinha uma energia super negativa, gente. Super negativa. Mas, né, eu aproveitava do que ela podia proporcionar pra mim. Que no caso era o quê? Eu não apanhava as outras, né, gente? Que eu era cagona, viu? Era alguém falar que iria me bater, eu pegava o primeiro carro e saía correndo, gente. Gente, daqui é apenas um papo enquanto eu hidrato meu cabelo, tá? E essa hidratação, gente, é babadeira. Babadeira. Se você tiver cabelo cacheado, principalmente, seu cabelo vai ficar belíssimo. Meu cabelo tá com uns cachinhos, gente, mas foi porque eu fiz esses cachos com trança. Mas meu cabelo é liso por causa da progressiva. Mas essa hidratação, gente, não queira. O babado é, faça com o tempo, entendeu? Pega o azeite de oliva e passa no comprimento. Passa, entendeu? Por isso que eu vou de passar aqui conversando com vocês. Que aí o tempo vai passando e eu vou passando no cabelo todinho. Não adianta você pegar um pouquinho e jogar assim, ó. Porque aí não vai pegar no cabelo todo. E não precisa passar um monte, gente. É um pinguinho de cada lado, vai no cabelo todo. E é isso, gente. Rivalidade trans existe. E muita, infelizmente, quando as trans perceber... Se elas perceberam há tempo, né? Que se a gente se unir, a gente já tinha conquistado o mundo. Porque a gente trans, a gente do meio LGBT, a gente é muito esperta, entendeu? Tudo que a gente vai fazer, a gente dá tudo que a gente pode pra fazer o melhor. Porque a gente sabe que o povo sempre espera o pior da gente. Então a gente faz, gente, com gosto. Se é um trabalho, a gente se dedica. Então, gente, eu falo. Quando a gente entender que a rivalidade não vai levar a gente a lugar nenhum. Que a gente não é melhor do que a outra porque a gente tem plástica. Você não deixa de ser trans porque você não tem uma plástica. Porque você não toma hormônio. A trans, gente, a transexualidade tá aqui, ó. Na cabeça. Você nasce trans, entendeu? Não é porque você tem uma plástica. Porque você toma hormônio. Que você é mais trans do que uma que não faz isso. Entendeu? Porque a longo prazo a gente sabe que hormônio faz mal, né? Faz mal. Mesmo com acompanhamento médico. Então ninguém é obrigado, gente, a querer ser a mais feminina. Até porque beleza não é tudo. Beleza acaba, entendeu? O que fica é o caráter, o carisma. Como você trata as pessoas. Isso que fica, gente. Então ninguém é melhor do que ninguém. Vamos todo mundo se abraçar. Vamos ser todo mundo amiga. Entendeu? Não queira, gente. Não tenha despeito da sua colega. Porque ela tem um cabelo que você queria ter. Porque ela é diferente de você. Todo mundo é diferente de todo mundo. E tá tudo bem. A gente não tem que brigar pelas diferenças. Entendeu? Todo mundo, gente. A sociedade já quer acabar com a gente. Pra que a gente vai querer acabar uma com as outras? O maior preconceito tá na classe. Na classe trans. É uma querendo derrubar a outra. Eu, no meu caso, eu não posso falar das outras. Mas eu, gente, sempre sofri mais preconceito na classe trans. Tanto pela beleza que, tipo assim, eu não sou belíssima. Mas eu não sou feia. Mas aonde eu chego, gente, eu chamo a atenção. Entendeu? Aí, por aonde eu chegar, eu chamo a atenção. O povo já fala que eu me acho. Entendeu? O povo fala que eu sou abusada. Mas não, gente. É meu jeito. Quem me conhece sabe. Aquelas, né, gente? Que fala quem me conhece sabe. Mas não, gente. Quem me conhece, de verdade, sabe que eu sou uma pessoa boa. Que eu não quero ser melhor do que ninguém. Às vezes eu brinco e tudo. Mas é tudo na brincadeira. E é sobre isso. E tá tudo bem. Gente, terminei de passar. Eu não passo na raiz. Agora eu vou deixar quanto tempo? Vou deixar uma hora. Depois eu vou lavar meu cabelo. Só pra explicar pra vocês, né? Porque vai que vocês querem fazer a hidratação pra terminar. Como que eu faço depois, gente? Ó, agora eu vou fazer um coque, né? Pegar minha piranha. E é isso, gente. Vou deixar duas horas. Como que eu faço depois? Depois, pra retirar esse óleo, gente. Porque não adianta você só passar o shampoo. Que não vai sair. Você vai fazer o quê? Depois de duas horas, você vai pegar um creme. Pega o creme mais fuleiro que você tiver. Tipo escala. Eu uso sempre escala. Eu tenho um potão de escala só pra isso, gente. Aí eu passo escala em todo lugar que eu passei o óleo. Entendeu? Passo, tipo, faço um pré-pull. Sabe? Pra não... Enfim, um pré-pull, gente. Passo em todo lugar, assim, no comprimento. Aí depois, gente, lavo duas vezes com o shampoo e água morna. O óleo sai todinho, gente. Seu cabelo vai ficar bé, 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 belíssimo. Depois comenta aqui se você fez a hidratação. Se deu certo, se não deu. Tanto pra cacheado, tanto pra liso. Vai dar babado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima.